Canta a cabeça Limí-li-bo-bo-é Yes, we'll be all these things Limí-li-bo-bo-é Yes, we'll be all these things Porquê? Lili-li-poboé Lili-li-poboé Isso é Tu é o luar... Porquê? Isso é Que... Lili-li-poboé Lili-li-poboé Isso é Ué-u... O luar... O que é que é que é isso? O que é que é que é isso? O que é que é que é que é que é isso? Onde sei que sana Onde sei que sana Mimei potre Mimei potre Em Home E então nós ormos Saber Que assim Onde sei que Jesus Onde sei que sana Mimei potre Onde sei que O que ser que Jesus O que ser que sana O que ser que sana Miminipongue, Miminipongue, Onde seque, Onde seque, Onde seque, Jesus Ture, Onde seque, Onde seque, sana Onde é que se quer isso? Onde é que se quer isso? Nibim, Nibungu, é Ué, ué, yes, ué Ué, ué, long, as they can